Olá, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou a Rafaela Borges, recebo na minha garagem o Commander Overland com o motor 2.0 turbo a gasolina, Hurricane. Esse motor é novo na linha Commander, as versões equipadas com ele estão acima da única a diesel que ficou na linha a partir da gama 2025, lançada ali em abril. São duas versões com o propulsor Hurricane, essa Overland e a topo de linha Blackhawk. Hoje eu vou fazer o teste de dia a dia desse modelo e você vem comigo, mas te conto também duas coisas. Primeira, o Commander Overland é a melhor economia que você pode fazer se precisa de um sub de sete lugares, isso mesmo, economia. E também é o melhor negócio que você vai fazer se estiver afim de comprar um SUV de sete lugares com amplo porta-malas e um baita desempenho. Melhor que o Tiguan? Vamos ver! O Commander Overland sai por R$ 308.290. Sabe quanto ele custa mais que o Volkswagen Tiguan? Vou contar pra você. Se prepare, tá preparado? R$ 23.000 e uns quebrados, porque o Tiguan está à venda por R$ 284.500, aproximadamente. Mas ainda assim ele é um melhor negócio? Olha, nenhuma dúvida de que esse negócio aqui é muito melhor que o Tiguan e te digo mais. Você não precisa pagar esses R$ 23.000 e uns quebrados a mais. Basta saber como comprar. Gente, a Jeep oferece condições incríveis para quem compra num CNPJ e qualquer CNPJ serve. Você vai ter pelo menos 8% e aí esse carro aqui vai ficar com o mesmo preço do Tiguan, só que com tração 4x4 e muito, muito mais potência. Mais ou menos 90 cavalos de potência a mais. Isso mesmo, porque o Tiguan, né, ele já foi aquele carro na versão R-Line que todo mundo queria. Tinha gente que saia do segmento de luxo para comprá-lo, só que aí com a reestilização, a Volkswagen deu uma rebaixada no produto. Ele perdeu a tração 4x4 e perdeu o motor de 220 cavalos, agora são 186 cavalos. Esse Commander Overland aqui é o que o Tiguan era no passado e deixou de ser. Só que na minha opinião, com uma roupagem e características ainda melhores. Por que? Ele ganhou também tecnologias. Quando eu digo ganhou, eu estou falando da linha Commander, né, que já existia anteriormente na versão 1.3 e na 2.0 turbo diesel, ambas continuam disponíveis. O outro SUV de 7 lugares mais importante é o Tiguan 8. A versão 100% a combustão concorre com os 1.3 e a versão híbrida, que tem mais de 300 cavalos, concorre com essa aqui. Mas, sinceramente, eu vejo clientes muito satisfeitos com o Tiguan 8 a combustão, mas muito insatisfeitos com o Tiguan 8 P-Revy, o concorrente do Commander. E você? Você tem um Tiguan 8 P-Revy? Você conhece alguém que tem? Qual o feedback que essas pessoas estão te dando? Porque pra mim é gente reclamando, falando que o carro para de funcionar, tem problemas na bateria, é guinchado sempre. O feedback que eu tenho, portanto, não é assim tão legal. E agora o segundo ponto, porque esse Commander Overland aqui é a melhor economia que você pode fazer se quiser um SUV de 7 lugares com ótimo desempenho. Analisando as duas versões, a Blackhawk que eu testei no lançamento, que foi no Uruguai em abril, analisando as duas, eu sinceramente chego à conclusão que não vale a pena investir 13 mil reais a mais na Blackhawk, não vale de jeito nenhum. E eu vou te provar, porque eu posso provar, você vai conferir isso comigo a partir de agora. E também, todos os detalhes do Commander Overland, o que ele tem a menos que o Blackhawk e o teste de dia a dia. Como é que ele se sai? Na cidade, na estrada, em velocidade e as novas tecnologias que ele tem, como funcionam. Então, vamos lá? Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Deixe o seu like nesse vídeo. Quando você deixa o like ou interage com o vídeo de outra maneira, deixando o seu comentário, por exemplo, exemplo, esse vídeo ganha mais alcance, mais pessoas assistem. E aí, o que acontece? Mais pessoas comentam. O debate entre vocês fica mais legal e eu, eu, também participo desse debate. Não é legal conversar nos comentários do YouTube? Eu, particularmente, adoro ler o que as pessoas estão falando. E, quando eu acho interessante, eu entro, também, na discussão. Então, deixe o joinha e inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito e, ó, quero ver seu comentário, hein? Vamos? O Commander recebeu reestilização na linha 2025, nas versões Flex e Turbo Diesel e as versões Hurricane. Esse é o nome do motor 2.0 Turbo A Gasolina que equipa Overland e Black Hawk. Essas versões têm uma grade exclusiva. É uma grade com aletas no lugar de colmeias. Por quê? As aletas permitem uma abertura maior necessária para esse motor de 272 cavalos. Os Black Hawk têm um contorno escurecido aqui no farol full LED anti-ofuscamento. Já no Overland, esse contorno aqui, ó, num plástico que parece bastante alumínio. Então, aqui uma diferença. Esse plástico também está aqui no contorno da grade, que no Black Hawk é preto. O Black Hawk trabalha muito com os elementos pretos, para dar mais esportividade para o visual. Aqui não. Aqui a gente tem um visual mais civil. Você vê esses detalhes aqui que contornam a grade e o farol. Também na entrada de ar. Uma entrada de ar, esta sim, em formato de colmeia. Você vê ali, ó, sensores de estacionamento. Ele tem um sistema de sensores bem legal. Então, pode irritar um pouquinho, mas aí é só desligar. Só que funciona monitorando o tráfego também. Não é só sensor dianteira e traseira. É ao redor de todo o carro. Você vai vendo mais sensores por aqui, ó, do ladinho. E por aí vai. Só que você nota a ausência. Isso, eu acho, uma das falhas do Commander. A versão Black Hawk também não tem. Você vê aqui a ausência de câmera dianteira. Não temos câmera 360. E eu acho que merecia ter. Por que eu acho que merecia ter? Porque é um sistema que a Jeep tem. Não no Brasil, mas, por exemplo, o Compass Forma E, que vem da Itália, mas tem um multimídia praticamente idêntico ao desses modelos brasileiros, né? Bem, então era só colocar. Era só trazer a tecnologia, mas a Jeep achou o melhor não. O Commander Overland tem rodas de 19 polegadas montadas em pneus 2, 3, 5, 50. Pneus da Pirelli com a tecnologia SEAL. Que é um selante mesmo. Isso significa que quando o pneu fura, ele ainda pode rodar em determinadas condições, obviamente. Não é um run-flat, tá? É uma tecnologia diferente. Os pneus SEAL são itens de série nos dois Commander. Tanto o Overland quanto o Black Hawk. Mas você vê uma diferença importante aqui. Obviamente, as rodas, elas são diferentes no Overland. Mais esportivas no Black Hawk. Inclusive, você pode ver o vídeo, tá? Do Black Hawk, tá na descrição aqui. O Black Hawk tem também a pinça de freio na cor vermelha. Aqui no Overland, não. Uma pinça de freio aqui, ó. Simples. Aparente, mas simples. Sem ser na cor vermelha. E por falar em cor, uma outra diferença importante. A linha 2025 dos modelos da Jeep, tanto o Commander quanto o Compass, tem uma nova cor chamada Stink Grey. É um cinza, claro, puxado pro azul. Muito bonito, mas muito bonito mesmo. O Overland não tem essa cor disponível. Ele tem seis cores bem sólidas, assim, bem caretas, eu diria. Nada de vermelho, por exemplo. É branco, prata. Esse cinza, inclusive bicolor, né? Você vê que o teto aqui é preto. Eu acho esse cinza a cor mais bonita da linha. É uma cor metálica. Tem cores sólidas, que no caso é só o preto. E cores perolizadas também. Então ele tem cem cores. O Black Hawk só tem quatro. Só que tem esse Stink Grey, que o Overland não tem. Então se você quiser a cor Stink Grey, vai ter que comprar o Black Hawk, pagar 13 mil reais a mais. Por coisas que eu acho que você já deve ter percebido nesse momento, são meramente estéticas, sim. O que o Black Hawk tem a mais? Coisas estéticas. Em tecnologia, pelo menos as que importam os modelos, são praticamente idênticos. E agora falando de dimensões, o Commander tem 4,77 metros de comprimento. São 5 centímetros a mais do que o Volkswagen Tiguan. Isso não tem muita importância, porque quando o carro é maior, ele tem que ser melhor também. em espaço interno e em porta-malas. Caso contrário, ele vai ser só um carro maior, que precisa de uma vaga maior para caber no estacionamento. Não estou dizendo que o Commander leva desvantagem em porta-malas e espaço interno para o Tiguan. Só estou dizendo que o fato de ser maior não é vantagem nenhuma, mas achei importante fazer a comparação. Agora, o que pega mesmo é o seguinte, tração nas quatro rodas por demanda. O Tiguan R-Line tinha essa tecnologia, aí ele parou de ser vendido no Brasil. A Volkswagen reestilizou o produto, trouxe menos potente e com tração só na dianteira. Baita vantagem do Commander Overland aqui. Não dá para negar. Suspensões independentes nas quatro rodas, freios a disco tanto na frente quanto atrás. E é um carro bem SUV mesmo. Como a coluna C aqui, quadradona, tem esse contorno aqui no prata brilhante, essa moldura, na verdade, em toda a extensão, moldura prata brilhante também aqui no spoilerzinho de teto, o bagageiro de teto integrado aqui à carroceria. Bem bonito o contraste dessa pintura cinza com preto com o prata quebrando um pouco. a cisudez, a inscrição Commander e o prata brilhante. Mais uma vez por aqui, essa é a lateral do Jeep Commander, que sim, tem sensor de ponto cego. Essa é uma das tecnologias de assistência que o modelo oferece, mas há outras. O Commander tem lanternas interligadas em nenhuma versão. O que nós temos é uma barra aqui, uma interligação com uma barra, mas ela não acende. Tem essa faixa também, mais uma vez, no prata fosco, que é a cor dessa versão, né? Lembrando que o Black Hawk trabalha mais no preto. O desenho da lanterna é bem legal, entrecortado pela tampa do porta-malas. Uma tampa do porta-malas bem retona aqui, uma traseira com poucos vincos, lanterna baixinha, né? Esticada aqui, partindo para os lados, e baixinha, com esses três elementos. Você vê a inscrição Overland e 4x4. Outros Commander têm inscrição T270, T380 na traseira. Esse T e o número é referente ao torque dos motores, 380 no diesel, 270 no flex. Isso em newton metro. Aqui não há essa inscrição. Apenas o 4x4 e o Overland. Aliás, a Jeep não chama esse motor de T400. 400 é o torque em newton metro de motor Hurricane. Ela chama de Hurricane. Então, uma diferença entre esses modelos turbo gasolina e as demais versões do carro. E nós temos aqui também a exclusividade das versões Hurricane, as saídas de escape duplas, mas elas não são trabalhadas para entregar um som mais esportivo. Como no caso da Runpage RT, que usa o mesmo motor, é feita na mesma plataforma e na mesma fábrica. Goiânia Pernambuco. Não Goiânia Goiás, hein? Goiânia Pernambuco. Plataforma Small Wide, da origem também, a Renegade Compass e Toro. Se você não sabe, Jeep, Ram e Fiat são parte do mesmo grupo automotivo. Há Stellantis, que inclui também Peugeot, Citroën e outras marcas em outros países. Outra coisa que esse modelo mantém, que o Black Hawk tem ele também, é a abertura elétrica do porta-malas, inclusive com a abertura por sensor. Eu posso passar o pé embaixo e ele abre normal, não tem diferença entre a Black Hawk e a Overland nesse sentido. É aquilo que eu contei, gente. As diferenças são estéticas, apenas estéticas. Você vai vendo os detalhes aqui. Tem entrada USB na parte de trás. Tem porta-copos dos dois lados. Por quê? Porque a gente está falando de um modelo de sete lugares, que tem esses dois lugares retráteis, né? Formando aqui, quando não estão em uso, um assoalho plano no porta-malas e iluminação muito bem acabado. O porta-malas, olha que legal material. O acabamento é um ponto forte desses modelos da Jeep que usam a plataforma Small Wide. O banco de trás corre sobre trilhos, então dá para negociar o espaço entre quem vai na segunda fileira e quem vai na terceira. Quando ele está em uso, vamos ver se dá para puxar aqui. Sim, deu para puxar. Muitas vezes a gente tem que chegar o banco para trás. E aqui está um dos lugares. Vamos mostrar por este ângulo aqui. Eu tenho outros vídeos. Deixa eu dar uma mudada na câmera para você ver melhor. Olha só. Eu tenho outros vídeos mostrando, detalhando essa questão dos sete lugares do Commander. Estou colocando todos os vídeos que fiz do carro até agora aqui na descrição para que você possa ver. Hoje a gente não vai explorar isso, não, porque temos outras coisas para mostrar. Mas isso não quer dizer que você não possa ver outro ângulo desse assento da terceira fileira. Confira o espaço aqui, mas dá para chegar este banco, o banco da segunda fileira, para frente para o modelo ficar mais espaçoso. Olha, gente. Modelos de sete lugares, como este aqui, o Commander e também o Tiguan, o Tiggo 7. Não espere por milagre. São SUVs que têm a terceira fileira para a criança, para a criança ir bem acomodada, não adulto. Se você quer um carro que acomode mais de cinco passageiros bem, já tem que passar para minivans como Chrysler Pacífica ou aqui a Carnival, aqui a Carnival está à venda no Brasil. Se eu não me engano, não. Ela está à venda no Brasil. Recém-lançada a nova geração. A Pacífica, não. Não está, não. E aí, não sei se eu mostrei, volta aqui. Para levar o banco para trás, é só apertar aqui e foi. Vou ter que puxar um pouquinho, provavelmente, o assento ali na frente para encaixar, mas é isso aí. Eu poderia colocar mais malas aqui no Commander, muito mais. Eu vou colocar não, porque eu gosto de colocar as mesmas. E aí você vai avaliando a dimensão prática desse porta-malas a partir do espaço que sobrou. Quando eu vou viajar com a minha família para locais em que não vou de carro, vou de avião, então preciso alugar um carro. Se eu não alugo um Commander, eu alugo uma picape. São cinco mulheres, todas vão geralmente com uma mala média, dessas aqui, 23 quilos. A última viagem que eu fiz foi no início deste ano para a Bahia. Cinco mulheres, cinco malas médias e conseguimos acomodar. As cinco malas médias aqui no porta-malas do Commander. Tem vídeo lá no meu Instagram mostrando isso. Aqui eu coloquei as duas médias de 23 quilos, e vou usar as duas pequenas de 15 quilos, 10 a 15 quilos. Fica de olho no espaço que sobrou aqui na frente. Então, supondo que não estou trabalhando com cinco malas médias, que foi o caso de 20 anos, mas, ó, posso colocar essa aqui, assim. Aqui, de repente, cabe outra dessas em pé também, e aí libera espaço ali atrás, ó, para colocar outra mala média. o que eu posso fazer também? Dar uma olhada no espaço que sobrou aqui. É muita coisa, né? Então, eu posso colocar três malas grandes de 32 quilos com chances, porque, olha só, é bastante espaço aqui, com chances de ainda sobrar um pequeno espaço para mochilas e tudo mais. Tem porta-malas tão bom quanto este no segmento de SUVs? E aqui eu não estou falando do segmento de luxo, né? Daqueles modelos como o XC90, Audi Q7, etc? Tem. O do Tiguan é tão bom quanto o do Tiguan 8 também é tão bom quanto. É porta-malas de modelo de sete lugares, SUVs médios, grandes, no Brasil considerado grandes, de sete lugares. E a capacidade aqui, 661 litros, é mais ou menos a mesma capacidade do Tiguan. Ele também tem aproximadamente isso. Eu, se não me engano, acho que a Kawasherry divulga uma capacidade um pouco maior para o Tiguan 8, mas na prática é muito parecido. Veja aqui na descrição do vídeo. Estou colocando o vídeo do Tiguan 8, estou colocando o vídeo do Tiguan também. Do Tiguan eu não fiz o teste de porta-malas, hein? Do Tiguan, eu não fiz o teste de porta-malas, mas tem um outro vídeo de teste de porta-malas que ele está incluído. Ainda na versão antiga, mas o porta-malas não mudou, então estou colocando ele aqui também para você ver. Bom espaço traseiro. O banco tem trilhos, como eu contei para vocês. Aqui está a alavanca para chegar ali para trás ou para frente. Está tudo para trás nesse momento. E eu não mexi em relação ao momento que eu mostrei para vocês os sete lugares, então aquele espaço que eu mostrei era com esse banco todo para trás. dá para melhorar bastante. Muito espaço para a cabeça. Olha só. É bem alto o teto. O carro que tem, portanto, um centro de gravidade alto. Teto solar panorâmico de série como no Black Hawk. E agora, voltando para cá, gosto do espaço aqui. Esse banco está ajustado para uma pessoa com 1,85m de altura. Aqui ele está ajustado para mim. Olha a diferença aqui. Eu tenho 1,58m. O túnel central não é baixo, mas dependendo do tamanho do seu pé, você pode até com o pé ali em cima e, na ausência do terceiro ocupante, um console retrátil porta, apoia-abraça o retrátil com o porta-copos. O Commander não é tão largo. Não mesmo. É muito comprido, mas não tão largo. Ainda assim, dá para ir 3 com conforto razoável. Super confortável, não. Vamos entrar, então, para ver na prática? aqui estou atrás do passageiro de 1,85m. Aqui está o palmo da minha mão. Sobrou isso aqui. Então, bom espaço, uma pessoa mais alta, como sobrou mais de um palmo, também ficaria muito bem acomodado aqui. E eu acabei de fazer uma coisa, então eu vou voltar lá para fora, que eu não tinha mostrado para vocês, só que isso é importante. Olha só. Veja que agora esse banco está reclinado para trás. Faço isso por meio dessa alavanca. E aí, eu fico mais confortável. Se não tiver ninguém ali atrás, eu posso colocar o meu banco, o meu encosto reclinado para trás. Isso é bom, né? Vou viajando mais confortavelmente por aqui. Voltei. E aí, eu vou para o meio. Aqui no meio, eu consigo colocar o meu pé. Eu calço 36, mas ficou no limite. O seu, provavelmente não cabe. A minha perna não ficou para cima, pelo menos não de uma maneira desconfortável, mas o apoio-abraço ali que eu mostrei está pressionando minhas costas para a frente. Então, confortável aqui eu não estou, não. Tenho saída de ar-condicionado e comando de velocidade apenas para essa parte de trás. Temperatura não, só de velocidade. Entradas USB do tipo A e C. atrás de mim, só para ilustrar. Gente, olha esse espaço. É surreal, né? Quem viaja atrás de mim, acabou a minha mão, ainda sobra todo esse espaço. Então, dois palmos pelo menos. Quem viaja atrás de mim, veja aqui, olha isso. Se dá muito bem. o Commander Overland tem aqui no volante multifuncional comandos para mídia e do lado de cá para os novos sistemas de assistência, os novos e os velhos. Ele tem o semi-autônomo de condução que eu vou mostrar para vocês durante o teste. É uma coisa que o Commander ganhou na linha 2025 e é algo que está disponível na versão Overland e na versão Black Hawk como item de série. Vou falar nos itens, né? E você vê diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora, esteticamente, a gente tem diferença. Por exemplo, o suede que reveste aqui os painéis vai vendo. Painel de fora a fora, olha só. Ele é na cor marrom, uma cor comum no Commander. O Black Hawk tem um suede que é só dele na cor preta. Embaixo do suede você vê detalhe aqui no prata brilhante também, um acabamento bem bonito. A central multimídia, né? Tem a tela suspensa, flutuante, a gente explora ela legal ali na frente. O painel de instrumentos é personalizável. Ali na frente eu tenho os comandos para o ar-condicionado por botões para tudo. Direcionamento, velocidade e temperatura. Temperatura em duas zonas. O comando é aqui, ó. Comando também o volume do rádio por aqui. Mudança de estações. Também tem esse comando ali no volante. E eu adoro isso. Adoro que o carro tenha esses botões porque ergonomicamente é melhor. Eu não preciso fazer tudo na tela sensível ao toque. Eu vou mostrar essa questão da ergonomia para vocês bastante durante o teste. Antes vamos ver o console aqui todo revestido de black piano com a alavanca do câmbio que é o automático de nove velocidades, freio de sancionamento elétrico. Os botões para o sistema 4x4. ele é um 4x4 por demanda mas eu posso travar o 4x4 que eu tenho aqui. Eu tenho a reduzida também o controle de descida. A reduzida que é feita com a primeira marcha. Os outros modelos da Jeep que tem a tração 4x4 também tem essa solução. Aqui os modos de condução off-road. Vamos ligar aqui. Sand, mud que é areia e lama neve esse é para piso escorregadio e automático não tem moda esporte e ali o carregador de smartphone sem fio e mais duas enteras USB dos tipos A e C. Na parte de cima da porta eu tenho o revestimento batendo com força para não ficar dúvida revestimento emborrachado plástico emborrachado trabalhado peças bem encaixadas aqui o revestimento no couro com a costura aparente muito bem feito black piano na porta o puxador imitação de alumínio duas posições de memória para os bancos tudo um item de série nesse Commander Overland encontrei só uma coisa aqui que achei meio que uma rebarbinha olha só dava para melhorar isso ponto negativo do acabamento mas o acabamento do Commander no geral é muito bom emborrachado bons materiais de revestimento bonito uma proteção acústica na cabine muito boa também que você vai ver durante o teste o sistema de som da Harman Kardon é de série ele tem 450 watts é um baita sistema de som e é muito legal ter ele aqui porque o Compass e os obits não se compara o Harman Kardon é muito melhor aqui eu não estou falando de potência porque isso depende muito do sistema da configuração do som que a marca escolheu você tem Harman Kardon de outras marcas que tem mais de mil watts de potência mas a nitidez do Harman Kardon é muito bacana coisa que o Beats não oferece muito legal soleira da porta com a inscrição Jeep banco com ajuste elétrico inclusive para almofada da lombar essa parte aqui pode ficar mais à frente ou mais atrás e o ajuste elétrico não é só para o motorista é para o passageiro também revestimento do banco com couro marrom essa parte de suede aqui o apoio de cabeça que tem um ajuste de altura e essa parte aqui no couro trabalhado é aquilo que eu já falei o suede no Black Hawk é preto e aqui é marrom volante com ajuste de nem precisava falar né gente mas tinha que falar se não tivesse mas vamos lá ajuste de altura e de profundidade bom acabamento aqui nesse quadro do painel e de pertinho aquilo que eu mostrei para vocês não é nem prata brilhante não vendo de perto aqui é o bronze brilhante olha só essa parte do acabamento aqui já é no prata mesmo Commander tem hastes para trocas de marcha atrás do volante e o volante que tem olha só detalhes com costura aparente aqui no centro o volante revestido de couro você já conhece o painel digital configurável do Commander as versões Hurricane tem essa nova página aqui mostrando coisas como força G a entrega aqui do turbo a pressão do turbo a entrega do torque isso é exclusivo das duas versões com motor 2.0 turbo a gasolina mas eu posso trocar a página aqui também aqui quando eu coloco a velocidade ele fica com os dois mostradores aqui o velocímetro e o conta giros maiores quando eu aperto ok mudei aqui a maneira de visualizar mais uma vez ok voltei para o analógico tem outras coisas que eu posso mudar também colocando as coisas por aqui por exemplo aí ele vai ficar dessa maneira várias opções de configuração aqui no painel digital do Commander que é igual o do Compass tanto dos mostradores quanto das coisas que vemos no centro eu acho que eu vou querer voltar para esse normal aqui que estava antes e para a velocidade mas ah olha só consumo né eu vou falar com vocês de consumo durante o teste mas está vendo esse 11,6 km por litro eu fiz melhor que isso na bomba mas não tem mágica foi numa condição que eu vou explicar direitinho para vocês e vou contar também durante o teste qual é o consumo dele no inmetro multimídia multimídia é o mesmo de outros modelos a Jeep a tela é igual a tela do do Compass a do Renegade é diferente o editar páginas vamos clicar aqui eu posso adicionar ou remover páginas e vamos adicionar aqui só para mostrar escolher o layout então vou colocar três aqui porque na verdade na primeira página está dois e aí eu vou escolhendo o que eu quero adicionar já mostrei isso tanto gente que dá até preguiça mas climatização por exemplo vamos colocar aqui está desativada está desligada e eu vou colocando as coisas que eu quero ver em várias páginas ou em duas só vamos voltar aqui para a primeira está com a mídia e o mapa nativo isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês o mapa nativo vamos lá amigo está com dificuldade então vamos entrar direto ele demora para carregar isso em todos os jips mas ele tem o mapa nativo função pinça por aqui e isso aqui é legal conectado ao trânsito ele está mostrando que por exemplo aqui a gente tem o foco de trânsito olha só porque ele tem a internet a bordo a de conexão com trânsito não é paga não você tem gratuitamente vamos mostrar aqui para vocês o hotspot wi-fi está desativado por quê? porque esse carro deve estar sem o plano e isso é uma coisa que você tem que pagar o hotspot wi-fi tem planos de dados que você pode comprar com a própria chip e aí o seu carro pode ser um roteador para vários smartphones e a internet a bordo também geralmente funciona melhor do que a do smartphone quando você está em uma situação de estrada com sinal ruim a internet do carro costuma funcionar melhor Android Auto e Apple CarPlay temos sem fio o meu no caso é o Android Auto aqui alguns aplicativos do carro páginas off-road etc e as configurações são aqui aqui eu configuro todos os sistemas de segurança GPS GPS eu quero ou não quero dedo duro de radar o leitor de faixas mas tem alguns botões aqui também para o start stop para o ESP para o leitor de faixas Park Assist que o carro também oferece é outra tecnologia de assistência e é muito fácil de usar agora eu quero mostrar para vocês uma coisa lembra que eu falei que ele não tem a 360 mas acho que sempre vale a pena conferir a qualidade da câmera de ré dos modelos da Jeep especialmente o Commander e o Compass do Renegade carro que eu tenho na minha humilde opinião é um pouquinho pior eu estou quase sem luz então ela não está tão boa quanto numa situação de muita luz mas ainda assim fim da tarde são quase 5 e meia da tarde inverno em São Paulo a gente já começa a ficar sem luz e ainda toda essa qualidade aqui e tem duas maneiras de visualizar a câmera mas é isso não tem a 360 vou começar o onboard assim ó fazendo uma curva bem tranquila sem a mão no volante por quê? para mostrar uma das coisas legais que o Commander ganhou ele está mandando eu assumir o volante porque o certo é ficar com a mão no volante mas voltando aqui ao raciocínio uma das coisas legais que o Commander ganhou tem tanto nessa versão Overland quanto na topo de linha Black Hawk que é o sistema semi-autônomo de condução combinação do leitor de faixas com o ACC leitor de faixas e aqui você vai ver bem legal ele está freando sozinho com a redução de velocidade e tirei a mão curvinha acentuada Commander fazendo a curva sozinho vou ter que entrar aqui na ponte mas você conferiu isso eu gosto dessa tecnologia acho que ela ajuda bastante se você está viajando há bastante tempo na estrada por exemplo te ajuda a relaxar um pouco você mantém a mão no volante tem que manter toda a atenção no tráfego mas sabe se for um sistema confiável eu achei o do Commander bastante confiável você vê ele fazendo curva com precisão você sabe que tem um carro para te ajudar outra coisa ó não que a gente deva fazer isso não pode mas eu também não vou negar que a gente faz quero mexer no celular dar uma olhada aqui chegou uma mensagem aqui no Android Auto ou Apple CarPlay do uma mensagem do WhatsApp por exemplo eu quero ver né tipo estou esperando é algum assunto importante chegou aqui a pessoa que estava esperando a resposta vou pegar o celular para olhar geralmente se for gente não devo mas muita gente faz usando o sistema semi-autônomo de condução vamos acionar de novo ele aqui preciso ligar o ACC para que ele seja acionado e pronto tem que sempre usar o ACC tá senão funciona apenas aquele sistema de correção da Jeep que eu mostro daqui a pouco mas aí o carro está dirigindo para mim tem a mensagem aqui seguro no volante posso me extrair um pouquinho e nada vai acontecer por exemplo diminuir de velocidade o carro vai frear para mim ele vai virar o volante em curva repetindo eu não estou incentivando ninguém a usar o celular ao volante mas a gente faz a gente faz agora eu vou desativar o ACC para mostrar o seguinte a questão do leitor de faixas que eu vou ligar aqui pronto obviamente é conectado a esse leitor de faixas que faz curva mas quando eu estou sem o ACC é aquele que se eu vou sair da faixa ele faz a correção e tem uma coisa nos modelos da Jeep eu que tenho um Renegade sempre reclamo disso eles ficam tentando descentralizar mesmo que você não esteja dentro fora da faixa quer dizer o que é meio chato que é um pouco irritante esse tipo de ação já é uma coisa que eu não curto muito e geralmente eu desligo então uma coisa legal no Commander e no Compass também antes era preciso apertar aqui duas vezes para desligar agora uma só e ele já desliga ALM que é o nome do sistema desligado não preciso mais apertar duas vezes que era uma grande bobagem no Renegade sempre foi uma vez só agora uma vez também aqui no painel bem à mão inclusive ergonomia legal nesse Commander uma outra percepção que eu tive nesses dias com o Commander nesse dia a dia com o Commander ele tem um sistema de monitoramento formado por vários sensores sensor dianteiro traseiro para estacionamento e também para o trânsito então se você está passando em uma rua apertada ou uma moto passa aqui do seu lado por exemplo na Marginal como eu estou agora ele apita mostrando que algum objeto muito próximo há um risco de colisão faz isso bastante é uma coisa que ajuda te ajuda a ficar atento mas é uma coisa que deixa algumas pessoas irritadas também esse constante apitar porque ele faz isso com trânsito muito você pode desligar obviamente mas nesse caso vai ter que ser com o carro parado porque não tem nenhum botão aqui você vai desligar aqui nas configurações do veículo e você pode também modular o som colocar ele mais baixo médio ou mais alto mas essa é outra tecnologia legal que o Commander tem bem útil no dia a dia ele tem também o sistema de estacionamento semi-autônomo então você encontra uma vaga paralela na rua ou perpendicular no estacionamento de shopping na sua própria garagem e o carro estaciona para você achei o rodar bem silencioso o Commander tem uma posição de dirigir que pode ser alta ou não tão alta tem bastante profundidade aqui o ajuste de altura do carro elogiar também a ergonomia todos os comandos estão bem a mão e ele tem como eu expliquei os botões físicos por aqui para o ar-condicionado eu comando inclusive o direcionamento do ar aqui sem precisar entrar na tela comando a velocidade comando tudo o volume do som posso comandar aqui atrás do volante mas posso comandar também aqui posso mudar músicas e também estação de rádio por aqui nesse caso eu acho mais fácil no volante mesmo mas tem um passageiro aqui no banco da frente ele consegue fazer alteração por meio desse botão gosto de carros com botões não sou a favor de reduzir botões e colocar tudo no multimídia acho que ergonomia e usabilidade são melhores em carros com botões quero saber o que você pensa sobre isso gosto bastante do conforto acústico desse carro estou aqui de boa não escuto quase nada lá fora só quando acelera um pouquinho mas é isso mesmo você vai ver na hora de acelerar o motor tem que instigar um pouquinho também mostrar que está funcionando que é potente mas não rodar aqui em velocidade constante estou de boa não tem barulho me incomodando nem barulho de vento nem o barulho do próprio motor alto demais o vidro é até grossinho e o acabamento do Commander é muito bom bem revestido tudo muito legal e isso ajuda também no revestimento acústico da cabine o Commander é um carro confortável o Commander é um carro muito confortável as suspensões independentes fazem um excelente trabalho para filtrar ó piso imperfeito passei muito boa a absorção de impacto você sente que está num piso imperfeito difícil não sentir mas não tem cômodo nenhum não dá aquele baque seco sabe na suspensão absorção muito boa e é um carro com ajuste de suspensão as suspensões independentes nas quatro rodas bem voltado para o conforto existem três jeeps feitos na plataforma Small Wide a plataforma dos modelos produzidos em Goiânia que também inclui Toro e Rampage ou Rampage falo como quiser desses três produtos não sei se vocês sabem mas se não sabem eu tenho o Renegade e aí existe o Compass e o Commander na minha opinião o com ajuste mais confortável é o Commander isso é bom? depende do tipo de motorista que você é depende do que você gosta ele é um carro mais molengão então na hora de fazer curva por exemplo você vai sentir menos confiança não é segurança porque ele é um carro muito seguro mas você vai sentir menos confiança ao volante do Commander do que por exemplo no Renegade que eu acho mais bem acertável indirigibilidade dos três produtos e também menos confiança aqui no Compass contribui para isso o fato de ele ser um carro muito longo com entre-eixos estendido e não tão largo assim na minha opinião contribui mas independente do ambiente da razão eu estou contando para você a consequência é um carro mais molengão sim motor motor 2.0 turbo hurricane 272 cavalos de potência ou seja ele é 52 cavalos mais potente do que o Tiguan em seu melhor momento quanto foi o melhor momento do Tiguan quando ele vinha na versão 350 porque agora ele está com menos potência então ele é 52 cavalos mais potente do que aquele modelo não esse novo que é ainda mais fraco o torque é de 400 newton metros são 40,8 kg força metro e o torque máximo todos os 40,8 kg força metro estão disponíveis a partir de 3 mil rotações uma rotação intermediária apesar de o motor ser turbo e aí pode existir uma vantagem do modelo a diesel ele tem menos torque 38,5 mais ou menos só que torque em mais baixa rotação o que pode privilegiar um pouco a questão do arranque o 0 a 100 desse modelo no entanto é bem melhor então ele vai se comportar melhor em situações como retomadas acelerações ultrapassagens olha só como ele ganha força rápido nessa condição só para concluir a comparação com o modelo a diesel que tem no caso 170 cavalos de potência na hora de puxar coisas você precisa carregar muitas coisas se tiver um carro muito carregado puxa peso mesmo de repente um modelo a diesel vai ter uma leve vantagem fora a autonomia que é desse carro que não é muito legal será que a gente chega aos 450 km com ele com a Rampage RT eu não cheguei mas a Rampage RT é um modelo que gasta bem mais tem um consumo bem mais alto do que esse comando é porque tem um ajuste mais voltado para a esportividade 0 a 100 km por hora 7 segundos de acordo com informações da Jeep mesmo com o ajuste mais esportivo da Rampage ele é apenas 1 décimo de segundo mais lento do que a Rampage RT as demais leva um pouquinho mais de tempo para acelerar de 0 a 100 km por hora na comparação com o Compass ele é mais lento porque o Compass é menor mais leve o Compass cumpre essa missão em 6,3 segundos aqui a gente tem 7 segundos que é um tempo muito baixo esse Commander acelera demais e acho que chegou o momento de mostrar para vocês isso vamos lá isso é que é a aceleração de novo você vê que quando a gente está chegando em uma faixa de rotação muito alta aqui fica um vermelhinho no painel alertando sobre isso de novo uma outra coisa que eu percebi aqui ele deu uma leve dianteirada na hora da aceleração mas nada que ele cause insegurança porque esse modelo tem a tração nas quatro rodas tração esta que é integral por demanda então vai distribuindo força entre as rodas conforme demanda se você acelera rápido demais ele dá uma dianteirada esse sistema de tração junto com o controle de tração também já vai entrar em ação para corrigir para deixar o carro mais estável e a tração nas quatro rodas inclusive melhora a questão da aceleração os carros equipados com esse tipo de tração é óbvio depende da qualidade dessa tração geralmente são mais rápidos para ir de 0 a 100 km por hora porque imaginando é partindo da imobilidade principalmente evita que as rodas patinem Tiguan não tem mais a tração nas quatro rodas tem apenas tração na dianteira nessa reestilização que a Volkswagen fez e é por isso por essas e outras que este Commander é aquele carro que o Tiguan 350 foi e deixou de ser ou seja na minha opinião a melhor opção nesse segmento de SUVs de sete lugares consumo real do Jeep Commander Overland com motor 2.0 eu fiz o teste fiz porque vocês gostam mas posso falar o que eu acho de verdade teste de consumo real é uma grande bobagem vou explicar porquê qual é a metodologia que eu uso eu dirijo igual todos os carros em todas as condições quando eu faço não estou me desacreditando aqui mas é o seguinte o consumo depende muito de como você dirige e das condições que você encontra pelo caminho você vai fazer o consumo que o Inmetro divulgou não algumas pessoas vão conseguir marcas melhores o que é muito normal porque o Inmetro é um pouco rigoroso principalmente com carros elétricos híbridos que não é o caso do Commander mas mesmo com os carros que não são dessas categorias é um teste rigoroso muita gente consegue consumo melhor e muita gente vai muito pior porque essa é a acelerada igual louco assim ó sem progressividade não vou dizer que eu não faço isso eu faço isso também em algumas situações e aí o consumo vai ser pior do que aquele divulgado pelo Inmetro então quando a gente fala em consumo real esses dias me chamaram de mentirosa lá no Instagram não gente eu não estou mentindo é aquilo que eu consegui esse é o meu consumo real mas qual é o seu entendeu no caso do Inmetro o padrão é sempre o mesmo para todos os carros então você vai poder comparar o consumo de um carro com o outro seguindo o mesmo padrão você vai ter o norte entendeu pode confiar no consumo do Inmetro a metodologia é a mesma se você vai conseguir fazer aquilo mais ou menos aí a gente já não sabe depende de você e das condições que você encontrar agora você vai saber que esse carro gasta mais que o outro isso você vai saber consultando o programa de etiquetagem veicular do Inmetro os números que estão lá entendeu ainda assim eu fiz o teste olha você vai ficar desapontado porque eu consegui um consumo incrível na estrada mas antes eu vou contar para vocês os números do Inmetro gasolina esse carro é só gasolina 8 km por litro na cidade 10,2 km por litro na estrada não é ruim tá é um carro pesado e um carro de 272 cavalos meu consumo na estrada foi muito bom muito melhor que o do Inmetro eu fiz 13 km por litro como é que eu consegui isso eu decidi fazer o consumo da seguinte maneira qual que é o melhor que esse carro pode conseguir então eu liguei o ACC o ACC além de um recurso de segurança de comodidade é também um recurso que ajuda a reduzir o consumo de combustível porque o carro vai acelerando vamos ligar ele aqui de novo ele está ativo o carro vai acelerando progressivamente muito mais progressivamente do que a gente faria acredito em qualquer situação foi na bomba tá gente foi na bomba isso mas vou até ver no computador de bordo eu zerei há pouco tempo então isso aqui não vai estar real não tá porque é poucos quilômetros rodando aqui na marginal que é uma condição muito boa se a gente não tiver trânsito velocidade mais baixa que na estrada e ACC eu utilizei bastante nos últimos quilômetros rodei 20 quilômetros 15,7 quilômetros por litro isso não gente isso está errado mas você pode ter certeza que lá pelos 100 quilômetros esse computador de bordo já vai ser a realidade tá porque o computador de bordo dos modelos da Jeep são bem precisos palavra de quem tem sou proprietária de um Jeep Renegade há dois anos na cidade fiz também aquilo que eu falei na cidade é mais difícil depende de onde você roda você passa mais por marginais você roda mais nos miolos tem trânsito não tem trânsito eu em um teste que eu peguei pouco trânsito o São Paulo está em período de férias escolares então o trânsito agora em julho está uma maravilha podia ser sempre assim eu fiz 8,6 8,6 quilômetros por litro melhor também bem melhor do que o número do Inmetro que é 8 poderia ser pior poderia ser 5 gente depende da condição depende do ponto que estou acelerando depende do trânsito depende do anda e para depende de tudo na hora de comparar decidir que carro comprar baseado no consumo qual gasta menos compare os números no Inmetro não se esqueça eles usam a mesma metodologia para todos os carros é isso aí não se esqueça A CIDADE NO BRASIL O que eu gosto muito nesse sistema Harman Kardon do Commander, 450 watts de potência, é a nítidez. Essa é uma das coisas que eu faria questão na hora de comprar o Commander no sistema da Harman Kardon. Eu gosto de sistema de som potente, bom, nítido. Acho que uma road trip com uma tecnologia assim fica bem mais legal escutando sua trilha sonora preferida. E você tem o Overland. Não precisa comprar o Black Hawk. Não precisa gastar 13 mil reais a mais. É por isso que ele é a melhor opção na linha Commander pra quem quer desempenho. E é por isso que ele é muito melhor também do que o Chiguan, que perdeu o Zirigdum com essa reestilização, perdeu potência e tudo mais. Custa menos, mas é aquilo que eu contei. Você consegue comprar o Commander por muito menos que a tabela não pague. Os 308, 290 tem sempre uma condição especial na Jeep. E você, o que que pensa disso? Ó, o que aconteceu agora? A moto aproximou e aquilo que eu queria mostrar, o sensor do entorno apitando. Mas voltando, o que que você pensa disso? Eu quero que você me conte na caixinha de comentário. Interaja, vamos conversar. Deixe o seu like no vídeo, se não é inscrito no canal, no canal e gostou desse conteúdo. Inscreva-se. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.